Eu adorei estar aqui com vocês, adorei a palestra, conheci todo esse pessoal bonito, essa galera super animada, achei o pessoal muito receptivo, percebi que o pessoal tem um grande interesse de adquirir conhecimento, conhecimento bom. Muitas pessoas me vieram perguntar depois da palestra coisas, detalhes, ou falar que gostou, falar que viu vídeos interessantes, que isso ia aportar algo diferente na vida deles. Isso eu acho que é mais legal estar palestrando e compartilhando conhecimento, que você possa aportar algo diferente na vida das outras pessoas. Convido você a participar do próximo, sem falta, se você está querendo ter muito conhecimento, aprender, conhecer gente legal, gente que trabalha muito bem e fazer muita amizade. Isso é importante, ser uma família. Se você não pôde vir esse ano, eu espero que você possa vir com certeza no próximo, que você não vai se arrepender.